Ah, eu vou me movimentar mesmo, normal, velho. Eu tenho que andar... Ah, eu podia ter subido ali. Mas foda-se. Vamos lá. Tem mais do que andar. Vamos lá. E se eu abrir aqui? Não sei de quem é essa casa, eu tô entrando de enxerida. Ah, não, isso aqui eu já entrei, cara. Pigmento cinza. Vamos lá. Peraí. Dá pra pegar isso aqui? Dá. Aham. Certeza que eu não posso te ver? Certeza que eu não posso te ver? Me diz, otário. Pode dar ruim, pô. Eu tenho que... Pelo menos censurar. Que... Que porra o pai do Stan tá fazendo ali, velho? Já que o Stan não tá aqui, vamos roubar as coisas do quarto dele. Peraí, isso é... Me dá isso aqui. Quero nem saber, velho. Eu vou sair, ó. Pegando tudo. Tudo. Ô, Davi. É... Eita... Eita, porra. Achei ali. Caralho. Peraí, calma aí, Shelly. Percebe-se. Percebe-se que ele caga feio. Não consegui. Não consegui. De novo, de novo, de novo, de novo. Ué? Eu tô falando direitinho, velho. Ah, desisto. O grupo não tem nada demais, velho. O máximo que tem no grupo é os moleques fazendo... Os mods fazendo piada de mim. E eu fazendo piada com os mods. A gente só fala aí. Ou então falando de jogo. Outra caralho. Eu já tenho três cuecas, velho. Eu mal comecei o jogo. Eu já tenho três cuecas. Vou passar... Passei direto pelo... Pelo pai do Stain. Eu não... Eu não quero ver aquela cena de novo tão cedo. Vem cá... Eu lembro que tinha... Obrigado. Vamos subir. Sobe, caralho. É isso? Sempre tem esses tesourinhos aqui. Olha isso. Dá pra vender muito, velho. Mas, obviamente, eu não posso usar ainda. Tem nada aqui. Judeu? É. Juiz. Vai tomar caju. Opa, tem um ximpão comum aqui. É isso mesmo, não? Isso. Ximpão comum. Caralho, velho. Aprendi o nome cenário. Fácil. Eu estou bem aqui. É só atravessar direto e na lojinha. Ok. Agora, como é que eu passo, velho? Cala a boca, porra. Muito obrigado, Renato. Valeu por seguir o canal. Seja muito bem-vindo. Centro da cidade. Opa. Mochilinha aqui. Ximpão comum. Estou no lugar certo. Eu tenho que subir. Vou continuar subindo. Ah, não. É ali na Twink, pô. Bem aqui. Estou no lugar certo. É pra cá mesmo. Uau, agora. E me desculpa, cara. Eu vou falar com você agora não, tá? O que me importa primeiro é o Cartman. Depois eu vou resolver essa situação. Tá, porra. É esse pai não sabe o que fazer. Não posso falar com você. Nem com você. Nem com você. É, acho que não, moça. Desculpa aí, tá? Será que se eu bater aqui, quebra? Eu tô tentando, ó. Não quebra, ok. Vamos lá falar com o Twink. Calma, Twink. Calma, Twink. Pelo amor de Deus, mano. Calma. Ok. Como é que eu posso ajudar o Twink? Eu não vou ajudar o Twink, não. Então eu vou pegar esse tesourinho aqui, maneiro. Nossa. Não posso. Naquele tempo que eu bater com a varinha? Você nunca vai ficar louco olhando assim, filho. Caralho. E, caramba. Ah, agora foi. Obrigado. Calma a boca. Vamos. Caralho. Ultra poção de repetição, poção de velocidade. Permite que você ataque novamente. Ah, isso aqui é bom. Poção de cura. Ou poção de saúde. Ah, não. Eu vou comprar mais. Eu tenho quatro poções de saúde. Maravilha. Vou deixar com cinco. Vou comprar mais. 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 Acho que tá bom. Tá bom de item. Vamos lá, guys. Inventário não. Missões. Vá à casa do Candy e fale com a mãe dele sobre o café. A entrega do café. Eu quero ver isso aqui no mapa, véi. Não, não é aqui. Ah, vou lá no token. Caralho. Cadê a missão do... Ah, a casa do Candy tá aqui, né? É isso aqui mesmo. A casa do Candy tá aqui. Eu vou no token. Segue reto. E vira pra cima na mansão. Ó o Gory. Eu falo com você depois, mano. Deixa eu falar com o token logo. Porra de andar devagar, caralho. Eu sou o Rei da Velocidade. Respeita. Oxi. Se você tentar de novo, eu vou pôr a 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 pôr. Se você estiver viajando, o Photo Dojo tem um grande negócio sobre fotos de passaportes. Use uma mensagem no card, mas foi... Aperte show para ler, ok. Cara, alguém postou um vídeo assim levando spray de pimenta. Calma, deixa eu ver isso de novo. Ainda mais engraçado quando você sabe o que vai acontecer. Ah, tá. Pão do seu cú. Ah, velho. Como é que eu vou passar? Como é que eu passo disso aqui? Como é que eu entro lá? Eu estou na dúvida. Ou será que eu tenho que... Vista algo para se proteger. Ah, ok. Vista algo. Inventário. Tenho que botar um óculos. Eu tenho que botar um óculos para me proteger, mas eu não tenho um óculos. Aí não vai rolar. As armas do Jimbo tem um... Ah, ok. Tem uma seleção de máscara de gás que neutraliza um spray de pimenta com... Eu tenho aqui no Jimbo. Obrigado, gente. Agora, onde é que fica essa porra desse Jimbo? Onde é que fica? Eu vou no Candy, velho. Foda-se. Segue aí. Desço com tudo e vou para a direita. Ok. Vamos lá. Fica aquela viagem rápida marota. Bora. Fui direita. Ponto esquerdo do mapa. Ok. E aí, Kevin. Beleza, cara? Obrigado pelos 100 bits, mano. Pará. Fui direita. E aí, Twister. Como é que você está? Até mais, Javi. Fui direita. Espera aí. Marca logo isso aqui. Está trancado. Ok. Ok. Falar com as pessoas legais. Let's go, let's go, let's go. What? Meu Jesus. Meu Jesus. Eita porra. Fodeu, 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 fodeu. Está queimando. Está pegando fogo, bicho. Ah. Bloqueado. Nossa, estou queimando, fodeu, 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 fodeu. Estou queimando, estou queimando, estou queimando. Itens. Poção de poder. Não, poder não. Poção de saúde. Usar itens. Você vai me arraçar ou o que? Ah. Não está todo dia, pig. Tami. Matelo do Butters. Oh, muito errado. Ok, belo bloqueio. Caralho, eram quatro golpes seguidos, filho da puta. Soprou do dragão. Morre, morre. Morreu, ok. Eu vou morrer. Eu vou morrer, tipo, muito feio. Vou ter que bloquear. Belo bloqueio. Mais cura. Vou tomar essa grande aqui. Aí. Ok. Só mais uma. Já era. Já era, já era. Já era para ele. Volta. Tami. Linda vitória. Joguei muito. Bora. Dá seus itens tudo. Ah, peraí. Eu posso abrir isso aqui, né? Obviamente eu podia. Ah, posso quebrar. Ok. Pô, eu lembro das pegadas desse jogo, velho. Eu lembro das pegadas desse jogo. Que tinha umas paradas secretas. Aqui, sabia, pô. É só pegar... É só pegar a manha. Taco sangrento do Kenny. Muito obrigado, eletrônica. Valeu por seguir o canal. Seja muito bem-vindo. Dá mais esse baú aqui. Maravilha. Ah, deixa eu ver se eu tenho uma arma nova. Tenho. Dá mais 15, 21. Não, essa... Esse dá mais dano em geral se eu acertar os 3 ataques. Vai dar mínimo 39. O mínimo dessa aqui é 30. Adicionando 10% de dano em ataque perfeito. Eu vou equipar ela. Ok. Deixa eu ver isso aqui como é que fica. Credo? Não? Eu tenho muito item já, velho. Vai ter muita coisa pra vender. Ok. Agora a gente pode dar a volta e sair daqui. Obviamente a gente sai daqui. Ah, não. Tem que falar... Tem que falar aqui ainda. Vamos lá. Muito obrigado, VcFire. Valeu pra seguir o canal, cara. Seja muito bem-vindo. Oh. Oh. You're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. She thinks you're cute. Oh, a merda. Oh, a merda. Que porra é essa, Kenny? É o quadro Kenny esse, né? É. Oh. 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 Ah, gostei. Gostei. Eu esqueci o nome dele, velho. Do super-herói que ele interpreta. Eu esqueci completamente. Se alguém puder me lembrar. Vou ver se eu já joguei, mas eu não zerei, cara. Eu lembro que eu joguei, mas tipo, há três anos e meio atrás. Eu só joguei, mas não zerei. Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Vai escolher o laboratório de drogas em busca do... Ah, tá. Eu tinha que vai escolher o negócio. Ok. Sabia não. Foi mal. Mysterium. Ok. Muito obrigado, gente. Eu sou péssimo com o nome. Vocês sabem muito bem. Eu, tipo... Eu fiquei calado por um tempinho aqui sem falar o nome do Stem, porque eu não lembrava o nome dele. Qual é o pacote que eu tenho que procurar? Não. Juiz. Vai tomar caju. Tô vai escolher o laboratório. É pra cá? Não. Não. Oh, cagada. Não é aqui. Ah, consegui, consegui, consegui. Galinha ter tudo no loading? Eu nem percebi. Eu juro que eu não percebi. Caralho, que porra é essa? Oxi. Me chutou por quê, otário? Peraí. Aperte o botão esquerdo para atacar. Tamo. Aperte a A, D várias vezes em seguida. Botão esquerdo. Nossa. Cancela. Tamo. Bela do bloqueio. Bora, 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 bora. Tá pegando fogo, bicho. Volta, volta, volta. Ah, come on. Uh. Perfeito. O que eu faço? Ah, 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 ah. Tomou. Ah, não posso usar a volta. Ah, tá pegando fogo. Muito cedo. Fudeu. Eita, porra. Usar item. Tamo. Errei de novo, velho. Ah, que merda. Ah, come on. Bosta. Mano, tô jogando muito mal. Ah. Qual é aquele que cura o PP mesmo? Empurre. No. Ah, foda-se. Quanto é uma brilhaaaaaa. Tome. Pego, já era, já era, já era Pra onde é que eu vou agora? Ah, caralho, que massa Não sabia que... Fui experimentar aqui e achei essa merda Solicione o difícil de dilema de tweak E o recrute para o grupo Caralho, eu já peguei a parada Eu tenho que falar com a mãe do... Do... Ai, caralho, esqueci o nome Do Kenny? Deixa eu tentar falar com ela lá de novo Ah não, ok Bora Ok, gente Vou tentar usar mais o dano carregado Vamos lá no tweak Vamos lá no tweak Espera aí, Igor Eu falo com vocês daqui a pouco, pô Vamos lá Você conseguiu! Você tem o pecado! Obrigado, cara Pai! Eu acabo meu trabalho, posso ir jogar? Onde está a entrega de hoje? Aqui! Hum, sim Isso é bom Tudo bem, Tweek Você pode jogar por um pouco Mas você está em casa antes de sombra Ou você vai ser confiado Confiado Como os friosos de nosso Tweek blend Ficado com ingredientes De local Tweekos Obrigado, cara Eu tenho que ir pegar uma chance E aí eu vou te encontrar no reino Ah Fechou, fechou Terminei Terminei a missão do tweak Ah, a chave do bolo do tweak Ok, antes que eu me esqueça Antes de eu trocar de jogo, guys Antes de eu trocar de jogo Uh Maravilha Luvas de freio